Nós estamos chegando em Valença Estamos com o trecho de 32 km do Rio de Janeiro Hoje, em 2017 17 de março de 2018 Tinha reunião da Ráspara Santa Torre de Doutor Especiais de Palmeiras Os milhares O primeiro é cuidado sobre o piso O primeiro é cuidado com o piso Olha lá!